O que temos pra hoje é saudade Mas onde nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos vão me chando pra ligar Vou dar pro G04 pra falar Você que sabe, amor É que a gente fica junto há um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Você que sabe, amor A relação tem tudo pra dar certo Já estamos tão perto, tão perto do coração Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos vão me chando pra ligar G05 e 04 pra falar Uou, 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 uou Sei que sabe, amor, que você fica junto pra um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Sei que sabe, amor, que a relação tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão perto, tão perto Sei que sabe, amor Eu te espero Sei que sabe, amor, que a relação tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão perto, tão perto Coração Nossa relação tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão perto, tão perto O que temos pra hoje é saudade